Olá, eu sou Thiago Viegas e você está no canal Aprendendo Percussão. No vídeo de hoje teremos a grande participação do músico, compositor, luthier e professor Felipe Fiúza. Ele estará passando para vocês um pouquinho da técnica básica para tocar o timbal, os primeiros sons, o modo como tirar esses sons. E nos próximos vídeos nós teremos os vídeos de levadas de timbal. Então esse vídeo é para galera que ainda não toca o instrumento e que tem interesse em aprender. Beleza, galera? Valeu! Olá, galera! Sou o Felipe Fiúza. Vou passar para vocês aqui um dos métodos que eu usei para começar a tirar o som do timbal. Não tive muitas referências, aulas e fui mesmo na procura sozinho que eu consegui extrair do timbal o som que eu hoje consigo. O timbal, para os alunos meus, eu falo que a levada a gente vai vendo com o tempo, porque o ritmo a gente já tem, ainda mais para vocês que já tocam, que acompanham o canal. Então o segredo do timbal maior é vocês conseguirem diferenciar os três sons. Então ele tem esse som, que é um médio grave, tem o slap, o tapa, alguns falam a tapa no timbal, que é esse mais agudinho. Vocês viram que eu não tirei a mão aqui, de frente de outros instrumentos que tem que liberar a membrana para ela percurtir. Essa aqui você pode deixar a mão nela e tem o mais grave, que é o do meio aqui. Todos os sons é feito com a mão fechadinha. Fecha os dedos, apoia aqui, aí você pode só com essa parte dos dedos para cima aqui, encostando nas arestas, nessa voltinha do timbal. A minha mão fica aqui no timbal ainda, no aro, mas ela tende a dar um rebote. A pele leva a minha mão para cima, meu dedo para cima. Se eu fizer esse médio grave pressionando a pele, não vai sair o som muito bom. Então o melhor é vocês deixarem a pele dar esse rebote mesmo para a mão, que aí ela vai percutir, ela vai ficar aqui vibrando e sai o melhor som. Então se fizer com o dedo chapado e pressionando a pele, não sai um som bom. Vou demonstrar novamente. E a melhor forma, com o dedo aqui encostado no aro, com a mão aqui ainda encostada no aro, você vai deixar o dedo subir, que é uma ação natural da pele fazer isso. Para o slap, para o tapa, para esse agudinho, eu tocava com o gatabá, que era tudo com esses três dedos aqui. Que virava de lado e tinha muito essa história de levar a mão lá para frente para dar o tapa. Eu procuro avançar pouca coisa, procuro manter no mesmo lugar a mão, sem ter que ficar fazendo essa volta lá para dar o tapa. Ele é chicoteado, a mão vem assim, e o tapa é dado com a ponta do dedo. A mão vai ficar fechadinha, ela vai ficar esticada com os dedos fechados e vai dar esse chicote. Vou demonstrar aqui agora. Beleza? No caso do timbal, esse tapa também pode ser com a mão presa à pele, sem ser um rebote. Se vocês liberarem, quando você dá a chicotada, a pele vai dar o rebote e sua mão vai levantar. Mas assim que você bater e você já pressionar, você vai matar os harmônicos dela. Porque ela sai um... Na hora que você prende isso, fica só o tapa. E o outro mais simples, com a mão fechada, você vai bater aqui no meio da pele, bem no centro aqui. E vai ser um som mais grave, profundão. Então nós temos esses três sons. Uma coisa que eu tive bastante dificuldade quando eu fui para a rua, quando eu fui tocar, era transferir, eu sou destro, transferir toda a minha habilidade para a mão esquerda, para a outra mão que não é a minha mão de comando. E aí é um trabalho que eu tenho hoje bastante com tudo que eu pego para tocar, que é o que eu começo a fazer com a mão, eu também começo a fazer com a outra. Porque quando você começa a tocar com a direita, a direita tem a tendência a comandar, então ela vai levando a cabeça do tempo, o tempo forte, ela comanda, ela começa a fazer o solo, ela começa a batida. E a esquerda, no meu caso que sou destro, ela fica mais com uma mão de acompanhamento. Então essa não é a minha intenção como percussionista, eu gosto de deixar a responsabilidade para as duas. Que você ter no domínio das duas mãos, você consegue fazer um solo, cair uma baqueta, você já segura que você não precisa ficar refém de uma mão, seja você destro ou canhoto. Então os exercícios que eu comecei a fazer foi tirar o som com a mão direita, com a mão esquerda, com a esquerda, com a direita, tirar aqui tudo com as duas agindo da mesma forma. Para não ficar dependente nem de uma, nem ficar dando toque duplo com uma aqui enquanto a outra está apenas parada. E de início, tirar o som, pega aí uma semínima, bota o metrônomo e vai fazendo só o médio grave, só o tapa, só o gravezão, depois os três. Vamos lá? Beleza? Então com o auxílio do metrônomo, vê o seu melhor tempo aí, para você começar bem lento, bota aí cinquenta, sessenta, setenta e vai acompanhando. Primeiro um som, depois o outro, depois o outro. Beleza? A gente vai começar aqui com esse médio grave. Um, dois, três e quatro. Fazendo o slap, primeiro com a mão, depois com a outra. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Esse exercício a gente vai evoluindo com o metrônomo e com a quantidade de notas. A gente vai fazer agora alternado. Tum, 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 tum. Até você dominar o som igual nas duas mãos e aí você vai aumentando a velocidade do metrônomo. Lembrando que depois que você estiver bem quente lá, passou do metrônomo BPM 100, você voltar para aquele início para você dar início a outra atividade do outro som. Então chegou na velocidade ali de conforto que você não consegue mais, estica, alonga, relaxa e aí retoma para tirar o outro som. Beleza? A gente vai fazer aqui aberto agora alternando as mãos. Um e, dois e, três e, quatro e. O slap. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Outra forma da gente conseguir evoluir depois que você conseguiu tirar a diferença dos três sons com a mão e com a outra, você vai começar a executar esses três sons seguidos e não apenas separado. Vamos fazer aqui agora cada um dos sons com a mão, seguindo aí o auxílio do metrônomo. Depois a gente vai para a outra mão fazendo os três sons. Vai ter um pouco de dificuldade, principalmente com a mão que não é a sua mão dominante. Você vai fazer aqui e aí você tem um preparo para fazer esse som. Vamos lá. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, um e, dois e, quatro e, quatro e, quatro e, quatro e. A esquerda de novo Outra forma da gente continuar é pegar esse exercício e aumentar a velocidade Faz o mesmo exercício, aumenta a velocidade Vamos fazer agora, continuar o exercício alternando as mãos Beleza? Que a gente vai soltando a coisa da mão alternada E também o som que a gente vai tirar com as duas mãos Beleza? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e Seguimos com o mesmo exercício, só que agora com mais notas 1 e, 2 e, 3 e, 4 e Obrigado galera, para vocês que acompanham o canal Aprendendo Percussão Eu sou o Filipe Fiuza Foi um prazer passar um pouco do meu conhecimento para vocês E sigam o canal, se inscrevam aí, até mais E aí galera, gostaram do vídeo? Tenho certeza, é super educativo Quem gostou, lembra, curta, compartilha com os amigos Não se esqueça de se inscrever Toda segunda, às 19h, tem vídeo novo E lembrando, ainda teremos mais vídeos de timbal com as levadas, tá bom? Fiquem de olho que logo, logo teremos novos vídeos Fiquem de olho que logo, logo teremos novos vídeos E aí Obrigado.